Bom dia, estou aqui com a minha pequena academia, que eu trouxe lá do meu genro. Esse aqui que é para fazer, para pular, mas como eu não posso pular, mas eu fico com os dois pés, quer dizer, se eu faço um videozinho para mostrar para vocês como é que eu estou fazendo. Esse aqui, esse aqui foi tinta que caiu aqui, esse aqui eu ganhei, daí eu dei para o meu genro. Daí agora, como ele não está usando, eu vou usar, eu trouxe de novo, esse aqui eu ganhei do meu irmão. Não sei o que derrubaram, você viu, não está pintando alguma coisa ali e derrubaram em tinta. Daí ele é bom que a gente pisa aqui, ele baixa e baixa, daí simula a caminhada, sabe? Fica bem, é bem bom isso aqui, um simulador de caminhada. Daí ele tem aqui um negócio aqui assim no meio que dá para aumentar, para ficar mais pesada a caminhada, mais fraca, aqui é o que está no 1, que é o caminhadinha mais leve, mas daí dá para ir forçando. Primeiro eu vou fazer assim, por causa do meu pé não posso forçar muito. Daí, semana, eu quero fazer bastante. Esse aqui, eu levanto um pé e baixo outro. É quase o simulador de caminhada também que eu vou fazer, porque eu não consigo ainda ficar pulando, não tenho ainda essa... Para mim não dá, né? Mas vai diminuir o impacto um pouco do meu pé, né? Então eu faço ali como se estivesse caminhando ele com o pé e o olho com o outro, ou trocando o pé, mas não estou mexendo o corpo, né? Vou dar uma pesquisada aí no YouTube, o que eu posso fazer com ele assim, que não dê muito impacto no pé e para o que vai servir bem, né? E é isso aí. Eu vou, a partir de hoje, vou começar a exercitar aqui dentro de casa mesmo que dentro do apartamento, porque só a dieta vai ser... Vai ser difícil ficar, eliminar muito o peso, né? O negócio vai ter que ser juntar os dois. Daí eu vou ver como é que eu consigo aqui dentro. Eu vou ter que pôr no celular, que eu estou sem televisão. E... Daí eu vou ter que botar no celular alguma ginástica, algum exercício, no caso, no celular, olhar como é que é, e ir fazendo e ir repetindo, né? Igual. Minha televisão estragou, daí tem que... Para que o concerté é muito caro, aí eu vou esperar até eu poder comprar outra. Porque daí eu compro uma TV, daí fica mais fácil pôr os exercícios lá, ficar olhando e acompanhando os exercícios mais leves, tem impacto nessas coisas, né? Mas, se Deus quiser, até o mês que vem, eu acho que eu já compro uma televisão. E... Deve ficar melhor. Aí, por enquanto, eu vou colocar o celular na frente dali, vou olhando e vou fazendo. E esse vai ser o... A minha pequena academia em casa. Porque... Vou ter que me mexer. Quero entrar na academia, mas por enquanto ainda não vai dar. Tenho que comprar um tênis bem confortável para o meu pé, porque não é qualquer tênis que eu posso calçar. Por causa do meu pé, não é qualquer coisa que eu posso calçar. Tenho que procurar um calçado que seja confortável, que não machuque. Para mim ir lá fazer menos um pouco de bicicleta, alguma coisa lá. Mas, enquanto não dá, eu vou fazendo aqui, né? A gente vai se virando como pode. E... Agora, no final de semana, é o aniversário da minha filha. Dei uma escorregada feia, porque... A gente acabou comendo pizza, comendo lanche. Mas, agora, a partir de hoje, segunda-feira, já estou de novo... Sábado e domingo escorreguei, mas hoje, a partir de hoje, já estou de novo nativo. Agora, vou me cuidar o máximo que eu posso. Hoje, meu café já foi só... Um ovinho mexido com leite desnatado e... Farinha de aveia com uma pitadinha de sal. Misturei, coloquei no micro-ondas por cinco minutos. Foi meu pão da manhã. Daí, com uma chiqueira de café, com leite desnatado, sem açúcar, sem açúcar, sem nada, né? Então, já comecei cedo, já me cuidando. Agora, meio que eu vou ver o que eu vou fazer para mim para o almoço. Mas, vai ser uma coisa bem leve também. E... Se mexer. Se mexer, se mexer, se mexer, para ver... Até quando eu vou... Quantos dias eu vou levar, quer dizer, para perder mais... Eliminar mais um bocado de peso, né? E... Agora, eu vou parar aqui. Vou dar uma limpada na minha casa. Também já ajuda a gente a se mexer um pouco, né? E... Assim, quando eu for fazer aqui o... O exercício aqui, eu mostro para vocês. Eu vou tentar filmar aqui. Ver como é que eu posiciono o celular e mostrar para vocês como é que eu estou fazendo. O começo vai ser meio difícil. Porque a gente está muito sedentária, né? Estou muito sedentária. Eu não faço isso. Mas... Fazendo um pouquinho todo dia. Quando eu ver, eu estou... Deus quiser, eu vou estar fazendo bem. Tá bom? Beijos. Fiquei aí uns dias sem postar vídeo. Porque eu não estava em casa. E não gosto de fazer vídeo lá nas minhas filhas. Tirar a privacidade delas. Mas agora eu não voltei para casa. Beijos e até mais. Obrigado. Comentem o que vocês acharam da minha pequena academia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.